Janeiro Mês de junho tem festa Tem fogueira e balão Mas o fogo não queima E a solidão Quando o julho chegar Eu preciso te ver E amar você Agosto e setembro Sem você é um absurdo Já fico imaginando A solidão do mês de outubro Chorando e bebendo Pelos bares da cidade Novembro e dezembro Fecho um ano de saudade Vem nesse ano novo Me fazer feliz Porque você é tudo Que eu sempre quis Mais um ano de saudade Não vou suportar Volta logo e vem Vem me amar Vem nesse ano novo Me fazer feliz Porque você é tudo Que eu sempre quis Mais um ano de saudade Não vou suportar Volta logo e vem me amar Janeiro chegou E eu sem teu abraço Fevereiro é curtinho Já vem meio de março Abriu a vontade De te abraçar Meio de maio Meio de maio chegando É um absurdo Já fico imaginando A solidão do mês de outubro Chorando e bebendo Pelos bares da cidade Novembro e dezembro Fecho um ano de saudade Vem nesse ano novo Vem nesse ano novo Me fazer feliz Porque você é tudo Que eu sempre quis Mais um ano de saudade Não vou suportar Volta logo e vem me amar Vem nesse ano novo Vem nesse ano novo Me fazer feliz Porque você é tudo Que eu sempre quis Mais um ano de saudade Não vou suportar Volta logo e vem me amar Vem nesse ano novo Fica Vem Obrigado.